Nos preocupa o cenário de militarização, migrações forçadas, exploração laboral infantil e juvenil, tráfico de pessoas, abuso sexual contra jovens, meninos e meninas, o aumento do feminicídio, assim como do suicídio juvenil, além da discriminação e do racismo, problemas que afetam a continuidade das gerações futuras, atentam contra nossos territórios, recursos naturais, corpos e espíritos, prejudicando severamente nossa sobrevivência como povos e culturas. Por essas razões, instamos aos Estados a implementação dos acordos internacionais, como a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, Cairo mais 20, e a Guia Operacional do Conselho de Montevidéu em matéria de saúde sexual e reprodutiva das e dos jovens indígenas. Fazemos um chamado aos Estados para ratificarem a Convenção dos Direitos da Infância, alertamos ainda sobre os altos e crescentes índices de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e o HPV, gravidez indesejadas em crianças e adolescentes e a mortalidade materna. Solicitamos ao Sistema das Nações Unidas, suas agências e a cooperação internacional à inclusão do financiamento em seus programas de juventude, visando atender às demandas e situações desfavoráveis que enfrentam as crianças e juventude indígena, assegurando mecanismos para sua participação nas consultas e recolhas de informação, fortalecendo de forma permanente suas capacidades e garantindo a igualdade de participação nos espaços de tomada de decisões em todos os níveis. Garantir o futuro das crianças e dos jovens indígenas em concordância com o princípio da sustentabilidade, eixo norteador das metas da Agenda 2030 da ODS, mediante o cuidado e a preservação dos territórios indígenas, assegurando a consulta livre, prévia e informada. Recomendamos ao Sistema das Nações Unidas e suas agências a implementação de mecanismos que garantam a erradicação do racismo e discriminação racial dos Estados, principalmente o racismo institucional, mediante a criação de instrumentos jurídicos vinculativos. Em referência às recomendações sobre o tema suicídio e auto-lesão, solicitamos um informe sobre os avanços do estudo quantitativo e qualitativo nos povos indígenas do continente americano, por parte da ODS e da Organização Pan-Americana de Saúde, para propor medidas conjuntas que contribuam para a sua atenção e erradicação. Solicitamos ao Sistema das Nações Unidas e suas agências, mediante urgente de proteção para os líderes e líderes indígenas, aos defensores e defensoras dos direitos humanos, que se garanta as condições necessárias para que se realizem seus trabalhos dentro dos territórios militarizados e em conflito. Pedimos ainda proteção para os jovens perseguidos e criminalizados, que configuram como uma das maiores vítimas das manifestações de conflito armado, por intervir nas lutas em favor dos seus territórios. Como caso representativo, temos irmãos Aitizanapa, guerreiro do México. Estamos ao Sistema das Nações Unidas para que solicite mecanismos de monitoramento e sanções para empresas transnacionais e megaprojetos que afetam os territórios indígenas, aplicando os princípios norteadores para as empresas e direitos humanos, proteger, respeitar e remediar, adotados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2011. Finalmente, com firme convicção de que a infância é a garantia da continuidade do nosso povo, cremo que nossas ações conjuntas e coordenadas contribuam para a abertura dos caminhos que objetivem o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos das gerações presentes e futuras. Entrelaçando memórias, saberes e histórias, nós, jovens e crianças de hoje, estamos convencidos de construir a história do futuro para nossos povos e futuras. Obrigada, senhor presidente.